Aí eu quero trocar, ó, Jéssica, isso aqui em cima, ó. Ah, aqui tem que trocar, ali também a senhora tem que trocar. É, tu tem que trocar, mas também, a gente sempre tem dinheiro, né, Jéssica, sempre correndo atrás. É, mas agora, graças a Deus, né, tia, vai dar um help pra nós aí com esse dinheiro que tá pra entrar, né? É, ali tá precisando, né? Que dinheiro que tá pra entrar, Jéssica? Foi a da venda do terreno da vó, né? Ali, ó, tá... Que vó? Tudo, com o dinheiro que vai sobrar pra senhora, vai... Que terreno de vó? Mano, a gente vai vender, eu não vim do grupo, do WhatsApp, tia. Eu fui a primeira a colocar ali, acho que tem que vender o terreno da vó. Pou, concordaram, já vou... Não, ninguém me perguntou, não, eu saí do grupo por causa de palhaçada tua, não vi nada. Não, já tá tudo certo, vou, vou vender, falei que é imobiliária, e eu acho... Você acha que eu tô viva? Sim. Eu tô viva? Tua mãe tá viva. Sim. Por que que tu vai te meter? Não, porque eu sou mais nessa questão de negociar, a mãe... Eu gosto da tua vó, Jéssica. Que que eu não... Mas eu não... Como é que foi visitar tua vó a última vez? Eu fui em setembro uma época, eu lembro que era farroupilha, todo um monte de coisa. Jéssica, pá, não, isso não vai ser. Tia, ó, a mãe não dá bola pra bens materiais, não que eu dê. Mas você é tua mãe atrouxa? Ninguém é trouxa aqui. Tia... Você é tua mãe atrouxa? Tu nem da família é. Como não? A gente nunca te considerou da família. A gente nunca gostou de ti. Teus primos sempre te destrataram com isso. Quem? Porque tu é chata. Quem, tia? Todo mundo sabe que tu é chata. Quem te perguntou? Então tá, aí tu... Tia, não, ó... Já tem coisa errada porque tu que tá organizando. Não, primeiro, primeiro, ó... Vou vender. Já tá decidido. Tu vai vender, isso? Vou vender. Vou vender. É tu, não é vamos. Não, eu vou vender. Vai sobrar um dinheirinho pra cada um ali. Eu dou, reparto um pouquinho pra cima. O dinheiro vai pra onde quando vender? Minha conta. Ah, vai pra onde? Sim, porque eu que tô... Quem é que tá à frente de tudo? Quem é que tá lá olhando o terreno? É que daí tu é intrometida. Não é intrometida, tia. Eu dou valor pra família, a gente é do mesmo sangue, eu tô me botando à frente de tudo pra resolver essa situação e eu vou te dar um dinheirinho. Eu vou te dar um dinheirinho. Eu vou te dar... Bom, entra na minha conta, eu dou um pouquinho pra ti, pra tio, tio Cleir, o tio Paulo. A mãe nem vai querer. Já falei com ela. Então vamos ver, então, se tu vai vender. Então nós vamos ver. Nós vamos ver se tu vai vender. Tá decidido, tia. Tia, não vou brigar, a senhora é família, eu não vou tá brigando com a senhora. Tia, bom, eu já decidi, não vou ficar me indispondo com a senhora. A senhora vai sair, tia? Vó. Onde é que a senhora vai? Dentro de mochila. Vou acampar. Mas do nada a senhora vai acampar? É, lá no terreno da vó. Quero vim me tirar de lá. Não é que é. No terreno da minha mãe, no terreno que é meu por direito. Tia, a senhora não vai em lugar nenhum. Tu vai vendo. A senhora não vai. Só me tira de lá. Problema pra senhora. Tá todo mundo lá. Não vou dizer que é comigo. Comigo não é problema. Pra imobiliária que já tá lá negociando. Não vai. Só vai passar trabalho lá. Cando escuro. Eu vou fazer tudo que eu tiver. Não vai vender. Vai vender? Quem vai vender? Sou eu? Só não vai vender. Tu não vai vender, quero me tirar. Eu vou vender. Quero ver me tirar. Olha, vida. Quero ver. Quero ver me tirar. Não vai. Só me tira de lá por cima do meu cadáver. Então tá, vai. Vai pra senhora ver. Vai. Tu vai ver. Tu vai ver se eu não vou ficar morando lá seis anos numa barraca Tia, que pecado Tia, vai mesmo Tia, não faz isso Eu vou vender, já tá negociado Eu já negociei Então vai, então vai pra senhora ver Vê se não tem dois cachorros bem fortes lá